Olá, turminha! Agora nós vamos começar a nossa aula de ciências, a nossa última desse nosso material antigo. Vamos lá para a nossa correção. Então, nós estamos finalizando a nossa sexta-feira, a última dia que nós estamos utilizando o nosso terceiro material, nossa aula de ciências, filosofia e arte, são as últimas. Então, na aula passada eu deixei proposta para vocês, atividades das páginas 164 até a 168. Então, vamos lá. Proponha uma forma de prevenir as doenças listadas a seguir. Pneumonia. Então, como é que a gente pode prevenir a pneumonia? Evitar contato com saliva de pessoas doentes. Então, vamos lá. Evitar, perdão, evitar contato com saliva de pessoas doentes. Então, é um pouco grande. Então, vamos lá. Evitar contato de saliva com pessoas doentes. Bem, evitar contato com saliva de pessoas doentes. É um pouco pequeno. Tuberculose. O que eu posso fazer? Manter o ambiente arejado. Então, arejar o ambiente. Certo? Meningite. Quais são os cuidados que eu posso ter? Evitar aglomeração. Olha aí, não só ela, né? Evitar aglomeração. Opa! Aglomeração. D. Botulismo. Não comprar produtos com embalagens amassadas, abertas ou enferrujadas. Vamos lá. Não comprar... Aqui não vai dar, certo? Vamos lá. Não comprar produtos com embalagens amassadas, enferrujadas ou abertas. Não comprar produtos com embalagens amassadas, enferrujadas ou abertas. É tétano. Para prevenir o tétano, vem a vacinação. Certo? F. Ranceníase. O que nós podemos fazer? Evitar o contato com pessoas doentes e também se vacinar. Certo? Além de evitar o contato, tem a vacina. Cólera. O que a gente pode fazer? Ingerir alimentos preparados em locais com boas condições de higiene. E ingerir água tratada. Vamos lá. Ingerir água tratada. Ok? Ingerir água tratada. Questão 3. 2, perdão. Observe a imagem a seguir. Imagine que a pessoa esteja pisando em uma lama formada após a ocorrência de uma enchente no local. Ela corre o risco de ser contaminada por alguma doença? Sim. Você deve marcar aqui o sim. Se sim, qual doença ela corre o risco? Ela pode ser contaminada pela leptospirose. Então, ela pode ser contaminada pela leptospirose. C. O que ela poderia fazer para se prevenir? Vamos lá. Ela poderia usar sapatos fechados. Certo? Essa era uma opção. O que mais ela poderia fazer? De preferência que fossem botas impermeáveis. Certo? Sapatos fechados. De preferência... Botas impermeáveis. De preferência botas impermeáveis. Para evitar o contato com a lama que pode estar contaminada, né? Para evitar o contato com a lama que pode estar... Pode estar o quê? Contaminada. Pronto. Pode evitar usar sapatos, de preferência botas impermeáveis. Para evitar o contato com a lama que pode estar contaminada. Certo? 168 era a explicação. Então, a gente vai continuar da 168 até a 172. Falando sobre amebíase e giardíase. Certo? Vamos lá. Toxoplasmose. A toxoplasmose é transmitida pela ingestão de água ou carnes mal cozidas contaminadas com o protozoário causador da doença. O toxoplasma gonde. A transmissão também pode ocorrer por meio do contato com a areia contendo fezes de gatos contaminadas. Mulheres grávidas podem transmitir a doença para os fetos que podem nascer com problemas cerebrais. Por isso, é importante manter os animais limpos e com as vacinas em dia. Então, se nós temos animais de estimação, é muito importante manter, né? Além do ambiente limpo, é a questão das vacinas. Lavar as mãos após o contato com os gatos ou com a areia utilizada por eles. Doença de Chagas. Ela recebeu esse nome em homenagem ao médico sanitarista brasileiro, Carlos Chagas. Ele descobriu que o causador da doença é um protozoário chamado tripanassoma cruzi. Além de descrever como é a forma de transmissão dessa doença. O protozoário é transmitido por meio das fezes de um inseto chamado barbeiro. Então, aqui nós temos a imagem do barbeiro. Ele fica infectado quando suga o sangue de pessoas, cães ou gatos que estejam doentes. Então, ele, ao sugar o sangue de um indivíduo doente, ele se infecta. E ao picar uma outra pessoa que não esteja infectada, vai transmitir a doença de Chagas. Quando saem à noite para se alimentarem de sangue, esses insetos picam uma pessoa, geralmente no rosto. E defecam próximo do local da picada. Ao se coçar, a pessoa acaba permitindo que as fezes contaminadas entrem pelo ferimento. Atingindo a corrente sanguínea, onde os tripanassomas se reproduzem. Depois de algum tempo, os protozoários atingem órgãos como o fígado, o baço e o coração. E caso não seja tratado, a pessoa pode até morrer. Não é muito sério. Algumas das formas de se prevenir é combater os barbeiros e impedir que eles tenham acesso ao interior das casas. Aqui nós temos a RA, que é um jogo. E aqui a gente fala sobre a malária. Ela é causada pelo protozoário conhecido como plasmódio. Transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Dentro do corpo da pessoa, alguns plasmódios vão para o fígado, onde se multiplicam. Enquanto outros vão para as células vermelhas do sangue. Quando as células vermelhas do sangue se rompem, a pessoa tem febre e calafrios. E, como perde muitas dessas células, acaba ficando com anemia. Se outro mosquito picar a pessoa doente, ele pode também ficar infectado. Então, aqui vocês observam o esquema que tem, mostrando a primeira pessoa que foi infectada, o que vai acontecer. E se o mosquito pica uma pessoa que está infectada, ele também vai infectar. Vai ficar infectado, vai picar outra pessoa sadia. E aí vai aquele ciclo. E falando sobre a leishmaniose. Ela é causada pelo protozoário do grupo leishmania. E é transmitida por meio de picadas de insetos, conhecidos como o mosquito da palha. Os protozoários chegam até a pele da pessoa por meio da corrente sanguínea e causam vários ferimentos. Para prevenir a doença de chagas, a gente conhece muito mais ela como doença de chagas. A malária e a leishmaniose é fundamental tratar os doentes, combater o desenvolvimento dos mosquitos e evitar contato com esses insetos. Por exemplo, aplicando inseticidas e utilizando telas protetoras nas janelas, além de mosquiteiros nas camas. Então, aqui vocês estudaram diversas doenças que podem ser transmitidas por diversos mosquitos, diversos transmissores. Então, eu acredito que vocês, para resolver essas atividades de ciência, precisam mais do que nunca muita calma e muita atenção. Porque é muita informação. Na página 171 e 172, nós temos a atividade proposta, certo? Para vocês hoje, relacionar os nomes das doenças às formas como elas são transmitidas. Alimentos contaminados, picada de inseto, fezes do gato e fezes do inseto. Aí nós temos aqui, doença de chagas, toxoplasmose, malária, giardias e amebias e leishmaniose. Temos o jogo, que vocês vão lá, o material de apoio, páginas 25 e 27. E vão recortar essas páginas e montar o jogo. E a nossa última atividade do capítulo, que é aquele sei, tenho dúvida ou não sei. O ideal é que vocês saibam. E se por um acaso não souberem, já sabem o que tem que fazer, né? Tem que buscar conhecimento. Deixa só o meu livro responder aqui, para eu poder ir com vocês para a página 95. Deixa eu ver qual é que a Tia Giovana está. 106. Só voltar um pouquinho aqui. Página 95 do nosso livro. Vamos lá. Pronto, aqui estamos na 86. Mais um pouquinho abaixo. 93. Pronto, chegamos na 95. Microorganismos e saúde. Falamos sobre a revisão, certo? As pessoas representadas na imagem a seguir estão dentro de um ônibus com janelas fechadas. Olha, você vê aqui, né? Ai, quente. Por que o homem de camisa azul parece estar preocupado? Então, olha a cara dele. Por que será que ele está preocupado? Cite como ele poderia se prevenir de doenças causadas por micro-organismos transmitidas pelo ar. E na 96, os quadrinhos a seguir apresentam parcialmente a história de um menino que ficou doente e tempos depois se curou. Use seus conhecimentos e sua criatividade para completar essa história. Qual doença transmitida por micro-organismos ele tinha? Então, aqui ele estava passeando, ficou doente, passou, não quis comer, passou ar e depois. Aí você vai criar a história usando o seu conhecimento aqui nessas linhas embaixo. Aqui chegamos ao final da nossa aula de ciências. Muito proveitosa. Estudem sobre essas doenças. Leiam. Aqui não coloca só, ah, ele ficou doente, fez isso, fez isso. Você vai usar os seus conhecimentos que você adquiriu lá no conteúdo de ciências. Então, você pesquisa, cria uma história bem bacana seguindo os quadrinhos, o passo a passo. E na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade. Até lá então.